A vocação do Brasil para a aviação nasceu junto com a própria aviação, fruto dos esforços de um brasileiro que elevou toda a humanidade e que mais tarde profetizaria que no Vale do Paraíba deveria ser criada uma escola de aviação num campo adequado. Sobrevoando a mesma região, o tenente Casimiro Montenegro e seu copiloto, o tenente Lavener Vanderlei, realizaram o primeiro voo do Correio Aéreo Nacional. A partir de então, a integração de todo o território brasileiro se daria a bordo da aviação militar. Não demoraria muito para nascerem as asas que protegem o país, que nem bem saídas do ninho, foram colocadas à prova e forjadas no calor do maior combate da história. Ali, testemunharam que a soberania de uma nação estava ligada ao avanço da engenharia aeronáutica. Assim, a Casimiro Montenegro foi confiada à missão de fundar as bases de uma indústria de aviação nacional. Nasciam o Centro Técnico de Aeronáutica e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica no Vale do Paraíba, cumprindo a profecia de Dumont. Alheios a toda essa movimentação, dois garotos de famílias humildes alimentavam o sonho de construir aviões no Brasil. Um desses meninos chamava-se Osiris Silva. Ele tornou-se piloto da FAB e serviu o Correio Aéreo na Amazônia, levando auxílio às populações ribeirinhas e indígenas. Tão logo, sob do ITA, dedicou-se ao seu sonho de infância, formando-se engenheiro e liderando uma equipe do CTA no desenvolvimento de um projeto para a Força Aérea. Uma aeronave pequena, robusta e versátil. Capaz de ir onde nenhuma outra aeronave moderna conseguiria ir. A aeronave que inaugurou a aviação regional no Brasil. E deu origem a Embraer. De lá pra cá, foram 50 anos de uma parceria de êxito, idealizando e construindo aviões que tomariam os céus de todo o mundo. Culminando no projeto da maior e mais complexa aeronave, já produzida no Hemisfério Sul. Uma aeronave multimissão, concebida para servir o país de todas as formas possíveis. Uma poderosa integrante da missão de proteger todo o território nacional. Mais de 100 anos de vocação aeronáutica nos trouxeram até aqui. Música Música Legenda por Sônia Ruberti